A MULHER MUNDO DA BOMBRA Espera meu amor, espera, eu abro a porta Fala o que eu trouxe pro meu amor Não, não acredite tudo não Ah, você merece, amor Você é amor Para jogar em câmera lenta que a gente vai chegar atrasado Dá pra abrir a porta, por favor? Tem mão não, é porra Antigamente abria a porta, era presentinho, né? E aí, como eu tô? Tô bonita? Nem, gente Ó, eu tô logo, aê, poa